Olá meus amigos seguidores da página Roberto Lira no Facebook, Youtube e Instagram Um forte abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência Obrigado a Deus por tudo em primeiro lugar Olha que imagens lindas do Açú de Araras neste momento Que maravilha, viu gente? Vamos informar para vocês que o Açú de Araras voltou a ter um pequeno acréscimo O volume do Açú de Araras voltou a subir após as chuvas de ontem para hoje Graças a Deus, olha que maravilha A informação que temos é a seguinte Que o Açú de Araras hoje está faltando 36 centímetros para sangrar Faltava 37, agora falta 36 centímetros para sangrar Subiu 1 centímetro de ontem para hoje Fazia dias que não subia nenhum centímetro Exatamente porque a quantidade de água que estava entrando No Açú de Araras era a mesma quantidade de água que estava Saindo para abastecer as 5 cidades que o Açú de Araras abastece Por isso estava dando empate Estava sem aumentar e sem diminuir Mas de ontem para hoje, graças a Deus Voltou a subir o nível do Açú de Araras E agora está faltando 36 centímetros para sangrar O aumento que o Açú de recebeu neste ano É de 3 metros e 53 centímetros Neste ano, o quanto subiu de lâmina Ou seja, digamos assim, de altura da água Foi de 3 metros e 53 centímetros Você pode perguntar, Roberto, qual é a quantidade de água que dá Esses 3 metros e 53 centímetros que subiu neste ano Dá 283 milhões e 630 mil metros cúbicos de água Muita água entrou neste ano E o Açú de Araras está com pouco mais de 95,50% Da sua capacidade total Mais de 95,5% Essas são as informações, tá certo? E o clima, né, está bastante favorável aí a continuar aumentando Nas próprias imagens que a gente está mostrando aqui Dá para ver nuvens de chuva bastante carregadas Inclusive nuvem desfiando Como dá para a gente ver lá no finalzinho na imagem Então Aumenta a expectativa aí sobre a sangria do Açú de Araras Se subir Está faltando 36 centímetros para sangrar Se passasse, se viesse aí mais 36 dias subindo 1 centímetro por dia O Açú de já sangraria, né? Mas não sabemos Quem sabe é Deus Se ainda vai chover Qual é a quantidade que vai chover Vai depender de tudo isso Só quem sabe é Deus Temos o apoio cultural Quero mandar um alô aqui para nossos canais parceiros Que estão sempre em parceria com a gente Divulgando também nossos vídeos Um abraço para o canal do David Viana E também do nosso amigo Crispim do canal Natureza em Destaque Meu abraço a vocês Obrigado pela parceria Pela credibilidade que vocês depositam também Em nossos vídeos Em nossas lives Temos o apoio cultural De lojas Hiper, Eletro e Lá Em Vajota, Guaracelba e Corotá Mas antes eu preciso pedir a você que compartilhe Compartilhe para valer Sente o dedo aí compartilhando Eu peço isso de forma humilde Agradeço pela audiência Tá certo? E agradeço de coração vocês que compartilham Curta a nossa página Roberto Lira Ceará No Facebook Bem em cima no topo da página Tem a opção curtir Você clica lá e passa a ser um seguidor nosso Dessa forma E sendo seguidor Toda vez que a gente entrar ao vivo Você é um dos primeiros a receber um toque Uma notificação no seu celular Inscreva-se em nosso canal Roberto Lira No Youtube Ative o sininho para receber as notificações Toda vez que tiver um vídeo novo Siga-me no Instagram Meu Instagram é Roberto Lira Ceará Forte abraço a todos vocês Meus amigos Que Deus abençoe e proteja você e sua família Até a nossa próxima live Com novas informações Novas imagens Com ajuda, permissão e proteção de Deus Forte abraço Tchau 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 Tchau